Pra você que tá reformando ou construindo, precisa de um lugar com muita variedade, com preço fantástico. Esse lugar é aqui, Espaço Decorso. Exatamente, nós temos os melhores preços de Porto Alegre e disparado a maior variedade de piso laminado e vinílico de Porto Alegre. Dá uma passadinha aqui pra conferir. Vamos começar aqui um que faz muito sucesso e todo mundo tá curioso pra saber. Vamos lá, piso em PVC em régua, tá? A partir de R$ 59,90 um metro quadrado colocado com preparação de piso. Um piso que tem 10 anos de garantia e pode pagar em até 7 vezes sem juros. Esse é aquele que pode lavar, que não faz toque-toque, não faz um barulhão, né? Exatamente. Faz o maior sucesso. Agora, outro que faz sucesso é esse que nós vamos te mostrar agora. Piso laminado de alto brilho. O que o mercado tem de alto brilho pra oferecer é madeira natural que risca e amassa. Nós temos piso laminado de alto brilho, tá? A partir de R$ 79,90 um metro quadrado colocado com os acessórios originais. Tem que dar uma passadinha aqui pra conferir. Ficou acabamento moderno, bonito, elegante. Não precisa ser aí esse, não risca, né? Não risca com facilidade, exatamente. Um que tem agora cores maravilhosas. Vintage Flórido. Nós temos as seis cores da pronta entrega. Ele tem textura de madeira e sistema clique de encaixe. A partir de R$ 59,90 um metro quadrado colocado. Paga tudo em até 7 vezes sem juros. Excelente. Mas vamos falar agora do campeão de vendas. Campeão de vendas. Fibra piso. 10 anos de garantia residencial. 5 comercial leve. A partir de R$ 49,90 um metro quadrado colocado. Tudo em até 7 pagamentos e um monte de brinde. É isso mesmo, um monte de presente pra você. Aonde? Na João Valigui? 705. O telefone é 3029-8470. Espaço de decor da venda e instalação. A sua melhor opção. Vem pra cá.